Daqui a pouquinho os destaques do Disney Plus e da Netflix. E nesta quinta-feira, Mark Zuckerberg do Facebook, Sandar Pichai do Google e Jack Dorsey do Twitter vão precisar comparecer perante o Comitê de Energia e Comércio do Congresso Norte-Americano. O objetivo é discutir o aumento de desinformação em suas respectivas plataformas. A sessão está marcada para o dia 25 de março. Paralelamente ao anúncio da audiência sobre a desinformação nas redes sociais, um painel do Comitê Judiciário da Câmara divulgou uma série de sessões antitrust para investigar e conter o monopólio das gigantes de tecnologia. As audiências darão novo gás às investigações. E já há uma sessão com os CEOs de Twitter e Google, além de Tim Cook da Apple e Jeff Bezos da Amazon, programada para julho deste ano. E no domingo, a saga The Legend of Zelda completou 35 anos. O game é um dos mais famosos lançados pela gigante japonesa Nintendo. Vejam agora. No domingo, a saga The Legend of Zelda completou 35 anos. O game é um dos mais famosos já lançados pela gigante japonesa Nintendo. O primeiro título, The Legend of Zelda, foi lançado para o console Famicom, no Japão, no dia 21 de fevereiro de 1986. O jogo logo caiu no gosto dos japoneses, fazendo com que continuações do game chegassem ao mercado nos anos seguintes. Vale o destaque para os títulos Link's Awakening, lançado em 1993 para Game Boy, Ocarina of Time, lançado em 1998 para Nintendo 64, e The Wind Waker, que chegou ao GameCube no ano de 2002, e trouxe um visual bastante diferente do que foi apresentado pela série até aquele momento. Para tentar impulsionar ainda mais o sucesso da saga, a Nintendo anunciou em junho de 2019 que The Breath of the Wild 2 estava em desenvolvimento. Mas, por enquanto, não há notícias sobre o andamento desse projeto, nem uma data de lançamento do título. Mas, no último Nintendo Direct, a empresa revelou que Skyward Sword chega em uma versão HD para o Nintendo Switch logo logo, no dia 16 de julho deste ano. E nesta segunda-feira, a NASA divulgou o primeiro vídeo capturado pelas câmeras da sonda Perseverance. Nas imagens, os registros em cores e em 4K dos chamados 7 minutos do terror, quando a sonda faz sua aproximação final até tocar o solo de Marte. Confira agora essas imagens impressionantes. Vejam só. Já temos o primeiro vídeo feito pelas câmeras do rover Perseverance. A NASA divulgou as imagens mostrando o momento exato em que a espaçonave pousou no solo marciano. Em 3 minutos e 25 segundos de duração, é possível acompanhar em detalhes, desde a ativação dos paraquedas até o momento em que o veículo entra em contato com a superfície do planeta vermelho. De acordo com o diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e que gerencia a missão para a agência, Michael Watkins, agora finalmente temos uma visão de primeira linha para o que chamamos de os 7 minutos de terror durante o pouso em Marte. Muito bem equipado, o Perseverance é capaz de transmitir imagens com até 8K de resolução e em cores com as suas 23 câmeras acopladas. Não dá para perder nenhum detalhe. Além disso, o robozinho também leva o microfone acoplado, ou seja, além das imagens inéditas, foi possível escutar a primeira gravação de áudio feita diretamente de Marte. O principal objetivo da missão, que custou 2,7 bilhões de dólares, é a busca por evidências de que organismos microbianos podem ter florescido em Marte no passado, quando o planeta era mais quente, úmido e possivelmente mais hospitaleiro à vida. Tchau, tchau.